E aí, família? Tudo verde com vocês? A gente aparecia aqui nesse domingo pra tirar a sua paz, tá? Mas na verdade a culpa não é minha, e sim do amigo de Abel Ferreira, que já deixou o torcedor aqui com frio na barriga e com medo do que vai acontecer. Vou contar pra vocês o que tá acontecendo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação aí também pra não perder nenhuma informação do verdão. E, gente, aposte na 1xbet, que é parceira aqui do canal, maior casa de apostas do mundo. E, gente, tem jogo importante da Copa do Mundo aí pra você apostar em só jogão agora. Então, utiliza o meu cupom, que é palestrina, e dobre o valor do seu primeiro depósito. Lembrando que o pagamento da 1xbet é super rápido. Gente, eu recebi no mesmo dia, porque, ó, uns dias eu ganho, outros dias eu perco, né? O Brasil me lascou, mas depois eu acabei recuperando essa grana aí. E, enfim, aposto lá, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link da 1xbet. Belezinha? Antes de falar de Abel Ferreira, que eu sei que é o assunto que vocês mais querem saber, eu queria comentar que hoje faz 10 anos do jogo de despedida do Marcão. E eu quero relembrar isso com vocês, porque foi, que eu me lembre, né? Que eu me lembre, assim, foi a vez que eu mais chorei porque um jogador se aposentou ou porque um jogador deixou o Palmeiras. Foi por conta de Marcos, né? Eu tenho ele como um ídolo pra mim. É, pra mim, o maior dos maiores. É o que eu vi jogar, é o que eu me apeguei pra caramba. Eu ficava lá com a minha avó assistindo e minha avó também sempre teve um carinho muito grande pelo Marcos. Então, isso vem realmente de família, daquele carinho, daquela coisa de ver um jogador que se identifica com você e com o clube, né? Então, há 10 anos atrás, foi os dias mais tristes da minha vida. Eu queria ter estado presente, inclusive, no dia da despedida dele, mas, infelizmente, não pude estar presente, assistir tudo pela televisão e tudo mais. Me emocionei. Chorei mesmo, chorei, chorei muito. Não me lembro de ter chorado por mais ninguém do jeito que eu chorei quando o Marcão se aposentou. Me conte aqui nos comentários se você lembra, decidiu o que você estava fazendo, se você se emocionou também ou não, se você era apegado aí ao Marcão como eu era. Me conte aqui nos comentários. E vamos rapidão aqui falar do Abel, porque, gente, um ex-companheiro de Abel Ferreira, tá? Amigo. E aí, não é mentira, tá? Porque eu fui no perfil do rapaz pra ver se realmente era verdade, né? Porque o pessoal pode inventar prints, enfim. Internet, você sabe como funciona, né? Preto Casagrande fez uma postagem polêmica nas redes sociais. O ex-jogador, que foi companheiro de Abel Ferreira, tá? Ele jogou aí com a Abel Ferreira, reencontrou o atual treinador. E essa foto é de hoje, tá? Porque a camisa, eu fui lá nas publicações, nos stories, e a camisa que ele tirou a foto com a Abel Ferreira é que ele tá hoje aí numa festa, enfim. Alguma coisa do tipo, tá? Ele falou o seguinte na postagem. 20 anos depois, vocês estão vendo a foto aí, né? 20 anos depois, jogamos juntos no Vitória de Guimarães com o próximo treinador do Brasil. Boa sorte, Mister, né? E marcou lá a Abel Ferreira, também marcou o João Paulo Sampaio. E, gente, levou aí o torcedor do Palmeiras à loucura, porque a gente já tava, né, imaginando que o Abel pudesse ser o nome mais cogitado pra defender a seleção. Até fiz um vídeo ontem muito irônico, muito na zoeira, e reforço o que eu falei ontem, né? O treinador que era retranqueiro, o treinador que era arrogante, o treinador que não prestava, né, que só ganhava na sorte, hoje tá sendo cogitado aí pra ser técnico da seleção. Engraçado que como a imprensa mudou de opinião, como a imprensa quer o Abel Ferreira. Se você colocar aí uma mesa de debate com um monte de comentaristas esportivos, todo mundo vai sugerir o Abel, tô achando engraçado isso aí, estranho também. Por que querem tirar o Abel do Palmeiras a todo custo agora? É o treinador que merecia? É. Mas eu como torcedor do Palmeiras não quero, quero que ele fique aqui e cumpra o seu contrato. Aliás, vou deixar o vídeo aqui do Abel Ferreira, são palavras de Abel Ferreira lá em março. Ele tava ali, se eu não me engano, esse vídeo saiu, acho que logo após realmente o Abel renovar com o Palmeiras, ou foi um dia antes, eu não lembro exatamente a data. Eu sei que assim, ele foi muito claro no que ele falou sobre treinar a seleção. Mas, Cássia, isso tudo pode mudar. Pode, pode receber uma boa proposta, pode conversar com a família, a família achar que ele, sim, deva representar a seleção como treinador. Vai acontecer muita coisa ainda nesse ano que vem. Mas eu prefiro acreditar na palavra de Abel que ele não tem interesse em treinar a seleção. Mas vamos aguardar. Se ele for, eu não serei mal agradecida e não vou julgar o técnico por isso, porque ele tem todo o direito e se tem alguém que merece é Abel Ferreira. Fique com o vídeo e quero saber o comentário de vocês, o que vocês acham aí dessa foto do amigo, companheiro, ex-jogador, que jogou junto com o Abel. E também dessa fala do Abel aí ao ser perguntado sobre treinar uma seleção, a seleção brasileira. Tamo junto, vejo vocês, até mais. Avante, palestra. Eu vou ser honesto, não tenho intenção nenhuma a curto prazo de ser treinador de seleção. Nenhuma. É um tipo de, não do trabalho, obviamente, ser técnico de seleção, é um... Mas sobe-se o nível um pouco. Eu posso projetar já aquilo que eu penso para mim a curto, médio prazo. Eu quero cumprir o meu contrato com o Palmeiras e depois fazer um ano sabático, sair fora. É a minha intenção é esta, é estar no Palmeiras. Não tenho intenção nenhuma de treinar a seleção neste entretanto, nestes dois anos. Eu gosto muito de planificar a minha... fazer o plano da minha carreira. Já vos disse, eu vim para o Palmeiras contra a vontade da minha família, contra a vontade... Eu já disse isto. Eu cheguei aqui por convicção própria. Porque sabia o que clube que era, porque estudei o clube, porque era um grande clube que me ia dar condições para lutar, para ganhar por títulos. Agora que aqui estou, e os jogadores sabem disso, eu assinei e renovei porque queremos, não só quero, queremos continuar a lutar por títulos. Se vamos ganhar, não sei. Mas essa é a nossa ambição, é continuar nas disputas, é continuar nas finais, continuar a lutar por títulos. E eu quero fazer isso durante dois anos, aqui no Palmeiras. E no final destes dois anos eu quero ter um ano sabático para depois, então depois sim. Falámos sobre seleções, falámos sobre clubes, falámos sobre aposentadoria, agora eu tenho que fazer isto.